Ah, é o seguinte, comenta, compartilha pra divulgar o trabalho, aperta o botão no gostei, inscreva-se, coloque na velocidade que acha melhor. Não deixe de conhecer meus colaboradores, vou tecendo com a história, round 1, Brasil e ciência do BOTS. Ah, bem-vindo ao canal do Vestado em Luta, é o seguinte, analisou o combate do Alex Arguello, um lutador muito famoso contra Kevin Rudin. Não, ele foi o segundo treinador mais importante da história do McTyson. Trabalhava com o McTyson desde que o cara tinha 16 anos, antes dele estrear. Aí depois que o Kuzamato, cara, eu acho que até o Kuzamato está envolvido, depois que o Kuzamato faleceu, repassou pra ele. Quando aquela porcaria de promotor maluco, virado no... Deixa pra lá. Aí eu começo a xingar o cara, ele demitiu toda a equipe envolvendo o McTyson, a partir daí o cara nunca mais pôde pensar em evoluir. Ele era extremamente familiarizado ao estilo do McTyson como treinador. Eu diria que como treinador é um cara levemente destacado. Como lutador foi ótimo saco de pancada. Eu já fiz... Um vídeozinho anterior, uma parte nova do que eu vou fazer, imitação do que seria a forma de lutar de Aledes Arguilo. Ele é um lutador de pressão bem sutil, bem... Bem aos poucos, muito paciente. Lembra de o Elius, em certas fontes. Que se o cara viesse de encontro, se o cara quisesse medir esforço, aí beleza. Campeão em três categorias. Quase que fui em quatro. Aqui é interessante. O cara está avançando muito, está avançando bem por baixo. E depois de o golpe, ele está abaixando. Ele está tentando acertar um soco no meio do caminho. Ele está se movimentando bastante. Nesse momento, ele está deixando muito a mão de baixo para tentar pegar ataque e a mão de trás... Não, a mão da frente para baixo para ataque e a mão de trás para ele se elevar, ele tanca. Oxe! A gente vê, ele tem uma prisão muito alta. Ele, ainda mais com um cara tentando avançar na direção dele, ele acerta, cara. E ele tinha uma curta distância interessante. Ele sabia lutar muito bem na curta, se projetava para frente, mandava ótimos golpes. A minha do... Maica... Dava para o chuveiro de torno. É. Se move muito bem. É interessante. Em vez de ele tentar andar para trás e pegar o cara, socando com o soco reto, ele está deixando o cara vindo para frente, querendo trabalhar. Óbvio, no corpo. Oxe! Como isso? Como isso? Como isso? Como isso? Como isso? Como eu não devia ser de precisão que eu não rendo nenhum tiro? Se por um caso, eu faço assim. O que foi, Miguel? Vou sair aqui. Até amanhã. Bem, meu pocket. Cara, que maneiro como ele tá conseguindo sair dos loucos. Tava vendo o cruzado bem aberto, bem lá de longe. Cara, ele nem precisou pendular. Ele se projetou pra frente. Indo pra baixo, passou reto. Seria interessante depois de ver um combate do Aliás-Arguelo, com outro oponente mais móvel. Cara, ele tá saindo muito bem. O cara mandou um cruzado, ele pendulou. Normalmente era pro cara empurrar o braço pra baixo e ferrar ele, ele só... Ainda mais na curta, ele lutador que almeja, alveja muito golpe no corpo. Isso que é interessante. Gente. Cara, todo soco que ele tá lançando, ele acerta, quase. O que acontece? O cara desceu, ele já veio de encontro. Isso é uma coisa muito interessante. Eu sempre falo que esse tipo de soco só conecta bem. Ou quando o adversário tá vindo de encontro, aí você pode colocar uma armadilha só pra ver até o cara tá vindo. Ou na curta distância, eu sou muito arriscado de você errar. Mas o cara tá vindo, o cara leva. Ui, muita resposta. Isso aqui foi interessante. Aí vê que tá vindo um cruzado. Já manda de resposta. O maluco foi o quase. Ele ajusta muitos ângulos. A gente pode ver aí. O adversário tá mudando. Ele exigenta a postura, muda um ângulo. Muito, muito atento ao combate. Uma tentativa do cara replicar o Pick-a-Pool, mas, eu vou ser sincero, não parece a forma mais natural de lutar desse Kevin... Ele tá conseguindo nem fazer o Pick-a-Pool de forma, meramente funcional. Eu não gostei desse cara lutando, não. A gente recebeu um doutorado honorário na faculdade lá, não sei onde, em 89. Kevin Rooney também treinou Tyson, ocasionalmente foi auxiliado por rodar de Atris. Por Atris tenha sido emitido por rodar mato, enquanto Tyson tinha 15. Ruining eventualmente assumiu todas as funções do treinamento do jovem lutador. Ainda começou em que ano? Perdi chance de viver ali em cima, porra. 85, essa luta aconteceu em 82 Tipo, cara, esse Kevin Rooney não luta mal O cara tem um... Tipo, ele sabe o que tá fazendo Mas a forma como ele faz O que ele quer fazer não se encaixa De uma forma adequada Tanto para cima e baixo Parece que não veio preparado Para enfrentar o lendário Aledas Arguello Como... Sei lá, parece que não é natural Que não é tão espontâneo Ele só tá tentando Tá tentando replicar o Piquiapu Como treinador, ele era um ótimo lutador, né? Quer dizer, como o lutador, ele era um ótimo astronauta Como treinador, era um bom Maluco E o pior, o Frodo, o Aledas Arguello é muito bom O cara tá... O cara tá num barato O soco tá vindo ali Cara... É treinar muito É treinar muito O que acontece? Pra você fazer isso Eu teria que treinar muito Pra lidar com todo tipo de resposta Tá socando No meio da troca O cara solta um soco Um tanto inesperado Esquiva já batendo Esquiva... Mal começou a levantar da esquiva Já começa a bater Bem dinâmico Aliás, o Aledas Arguello é extremamente dinâmico Eu esqueci até de falar No... No vídeo de imitação Mas o... Arguello Ele consegue disparar Num... Num alcance Muito bom Esse direto O que acontece? Esse direto a gente pensa como um golpe de longa, né? O que acontece? Esse Arguello Ele por conta dessa cadeia cinemática E ele já tendo ideia daqui Maluco daqui Já saia bomba Às vezes ele ficava lá Lateralizado demais Pra... Pra dar os giros Se não pegasse toda a amplitude Pra compensar Ele fazia um giro um pouco maior Porra... Cara... Ai tu vê O cara pendulou Levantou... Levou o mano bolso Tudo muito que é... O certo é... Porra... É privado mesmo? Vai dar pra perguntar por 500 O detalhe é importante Arguello Extremamente dinâmico Mas ele não... Ele não solta combinações frenéticas Foi uma mão Não voltou Ele não soca A gente tá falando Um cara que... Que a cadência É muito... Muito bem definida A gente pode falar Até que O intervalo Em que ele golpeia É um pouco Previsível Na verdade A partir do momento Que você considera Previsível Ele quebra Está telado no chão Mas o que acontece Eu digo isso Porque se Tem muita gente Que... Papá Malta Malta voltando Já tá indo outro Ele... Os intervalos Eram muito definidos Isso até É muito interessante Porque isso fez ele Ser defensivamente Muito bom Vamos trazer um fato Interessante Sobre a Lédia Arguello Ele... Tirando Suas últimas Ele teve Duas derrotas Em que Ele teve Oito derrotas Duas foi no início Da carreira Uma foi por decisão Caraca Ele tinha 42 Nossa Contra Aron Pior Que apareceu Nos meus stories Num dia desses Aí teve Uma de parada médica O nome Desijam Ele não Sofreu Muito nocaute Tipo A maioria Foi uma fase Um tanto Inicial Na carreira dele Aí que ele tinha 20 anos Nesse momento Ele tem 30 Sendo que Falam que Ele alavancou Lá com 22 Mais ou menos É tipo É o cara Com uma defesa Muito Prontificada Não muito comum Você ter Uma sequência De um cruzado Em uma mão Maluco Que castigo Cara Tipo Eu vou ser Sincero Eu tô achando Esse Kevin Rooney Como lutador Muito pouco Competitivo Muito Parece Meio desengonçado Não tem Fluidez Luta Rígido Ele dá demais Nossa Pior O cara Quer ficar Com Não Só pra Criticar O cara Quer ficar Com o ar Da alta O tempo Todo Quando ele Abaixa Ele Ava Uma Na Boca Aí tu Vê Ele Pendulou Pra Nada Eu vou ter Logo Cinco reais Pra não Ficar Rigo Mas Você Querer Eu Apoisei 20 reais No Vasco Que o Vasco Ganhasse Certo Eu Eu Dei Apoisei 20 reais É Porque Tinha Pessoal Que Eu Tava Falando Sétimo E Era E E Era Em Casa Inconfundivelmente Cara Inconfundivelmente É o Pequepulso Tipo Muito Malfeito Deixa Eu Mostrar Aqui Cara Tipo Pequepulso Mais Eficiente Você Pendular Abaixando Mesmo Os Joelhos Do Que É Até Tu Recompor É Que O Conte Aqui Debaixo Poderia Fazer Alavancagem Poderia Fazer Você Poderia Se Colocar Mais De Lado Para Colocar Torque No Golpe O Cara Só Só Cara Leva mal Não Tô Sendo Muito Trastalk Mas Puta Que Pariu Esse Cara É Muito É Muito Pou Qualificado Comparado Ao Cara Que Ele Treinou Aqui É Interessante Aqui Nessas Situações Que O Cara Tá Indo Para Frente Eu Acho Uma Coisa Interessante Quando O Cara Tá Indo Para Frente Aí Vez É Bom Deixar O Braço Assim De Lado Aí Vez O Cotovelo Para Frente Para O Cara Não Te Ombrar Tem Que Tomar Cuidado Para Não Ver Uma Coto Velada Maluco Vamos Colocar Câmera Lenta Aqui Bora Estudar O Golpe Esquiva Linda Esquiva De Novo É Interessante Isso É Importante Até De Falar O Pessoal Falar Tem Dois Formas De Socar E Até Concordo Você Tem Como Socar Atravessando Socar Voltando Efeito Corte Efeito Empurrão Sei Lá Efeito Empurrão Deixar A mão Lá E Voltar No Ritmo Despreocupado Pum Pum O que acontece É bom Para o golpe Isolado Esses golpes Mas de Finalização Agora O efeito Chicote Que o pessoal Fala É Mais Forte Mais Forte Não É Mais Adequado Para Fazer A Combinação Você Quer Que O Movimento De Voltar Seja Prioridade Você Soca Rápido Só Que Você Tem Voltar O Movimento O Quanto Antes Você Tem Que Voltar O Quanto Antes É Necessariamente Melhor Mais Forte Eu Não Acredito Muito Não Ai Que Não Acredito Aqui Estou Falando É Tipo Mais Adequado No Geral Para A Procenação Para Para A Maior Parte Das Condições Mas Tem Momentos Que Se Adequo Melhor Um Golpe Desse A Bomba Do Do Arguilo É Praticamente Uma Um Soco Do Tipo Empurrão Então Na Verdade Lembra Muito A Maioria Das Finalizações Dos Nocautes Vem A Decorrência De Muito Complicado Bem É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Foi Realizado Um Pedido De Estudo De Do Aliás Arguelo Lutador Lendário Nossa Foi Uma Bela Surpresa Um Lutador Que Luta Muito Melhor Do Que Eu Pudia Esperar Estão Pedindo Para Viver Um Lutador Vamos Ver Não A Simpatizar Tanto E Apreciar Tanto É Isso Não Deixem De Apertar O Gostei Compartilha Para Divulgar Essas Lendas Das Antigas E Esse Lutador Bucha Que Era Um Treinador Bom É Divulgar O Viciado Que Vós Fala Não Deixem De Apertar O Botão De Escrever Caso Achem Que Vale Apenas Sininho É Com Vocês Não Deixem De Comentar Para A A De 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 How Coé Meu Povo Seguinte Mandei Um Insta Do Pessoal Tem Meu Insta Que É Gravide Chama No Insta How